As coisas no Benfica, infelizmente, não estão a correr nada bem. Nelson Veríssimo tem cometido também alguns erros, mas a verdade é que há um aspecto onde ele tem tido todo o mérito, que é começar a apostar cada vez mais na formação do Benfica. Começou a chamar com mais frequência Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo, mas há mais jogadores que estão a começar a ter oportunidades, a treinarem com a equipa principal e, quem sabe, no futuro, também ter oportunidades na equipa principal. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que acabou do passado, o presente e o futuro, e a equipa canada. O Benfica B tem feito uma extraordinária temporada nesta época, ocupa o primeiro lugar com os mesmos pontos que o Casapia, 39, e, de facto, há aqui muitos jogadores que se têm destacado bastante, muitos deles já tiveram oportunidades para treinar na equipa principal ou mesmo para se estrear na equipa principal, e, de facto, numa altura em que o Benfica se encontra numa situação complicada, acho que uma das soluções que têm de ser concretizadas aqui para uma melhoria desta situação é a aposta na formação, visto que há tantos jogadores com potencial e que podem ter aqui a oportunidade de lutar por um lugar na equipa principal. É verdade que nem todos os jogadores da equipa B têm capacidade para chegar à equipa principal. Isso não acontece, é impossível ter um plantel apenas e só da formação, mas acho que há aqui jovens jogadores com grande potencial e grande qualidade que devem merecer aqui oportunidades para, pelo menos, procurarmos aqui uma solução dentro de casa para poderem ajudar a ultrapassar estes resultados das trozes da equipa principal. Nesta imagem, como vocês podem ver, são aqui dois dos jogadores que têm tido mais oportunidades, Gonçalo Ramos e Paulo Bernardo. Gonçalo Ramos tem sido o jogador que tem jogado com mais frequência pela equipa principal do Benfica. 30 jogos até agora, 1178 minutos disputados, 3 golos marcados com uma assistência. Até agora é certo não ter aproveitado da melhor forma todas as oportunidades que têm tido, mas é preciso ter aqui alguma paciência para este jovem avançado. Tenho a certeza que ele, com mais alguma confiança, mais algumas oportunidades, vai continuar a marcar alguns golos. Recentemente até tem começado a marcá-los e vai ser importante para o ser do grupo. Mas lá está, é preciso ter alguma paciência com estes jovens jogadores. Tenho de se dar aqui algum tempo para crescerem, para evoluírem. E estou certo que Gonçalo Ramos vai conseguir isso. E espero sinceramente que nesta segunda volta consiga juntar mais golos e mais assistências para elevar o seu nível de confiança e seu moral para conseguir cada vez mais ter melhores performances. Quanto a Paulo Bernardo, tem sido aqui um jogador que tem começado a ser aposta mais recentemente. Até agora a equipa principal até já tem 10 partidas, uma assistência feita. É aqui um jogador que tem começado a ganhar cada vez mais espaço na equipa principal e tem de facto muito talento, muita visão de jogo, muita qualidade no seu passo. É verdade que aqui ou ali ainda comete alguns erros. É normal, é um jovem médio de 20 anos. Está agora a começar a ter os primeiros minutos na equipa principal, mas estou certo que ele poderá vir a ser um jogador muito importante no meio campo do Benfica. Creio que mesmo nesta temporada ele vai crescer muito e desenvolver-se como jogador e vai de facto ser aqui um elemento muito importante para a equipa principal do Benfica. Mas há também outros nomes que começam a ganhar espaço na equipa principal e vamos começar a falar a partir de agora sobre eles. Vamos falar primeiro aqui do caso de Mazarus, que tem tido aqui uma estranha utilização desde que foi chamado a equipa principal. Ele até se estreou pela equipa principal sob a alçada de Jojus, na taça da liga frente ao Sporting da Covilhã. Por enquanto ainda não teve oportunidades por Nelson Veríssimo. Mas de facto é que isto tem a escassa utilização de Tomás Aroujo depois disso. Ele que não jogando na equipa principal ou não sendo convocado tem naturalmente de jogar pela equipa B. Tem de continuar a ter minutos, tem de continuar a ter ritmo de jogo, ganhar confiança. Ele que está a fazer uma belíssima temporada na segunda liga e que tem de voltar a ser chamado. Eu não sei se isso vai acontecer hoje, uma vez que eu estou a gravar este vídeo horas antes de começar o jogo entre o Benfica B e o Casapia. Espero bem que ele possa jogar e possa ter aí uma boa exibição. Mas de facto, quando não joga pela equipa principal ou quando não é convocado, tem de mesmo jogar na equipa B. Acho que não se pode aqui estagnar a sua progressão. Ele que estava a fazer uma belíssima temporada que continua a jogar com frequência e que possa vir a ter algumas oportunidades ainda na equipa principal. Não agora, que as coisas estão complicadas. Mas quando o Benfica começar a vencer em jogos onde o resultado esteja fechado e ele esteja convocado por que não entrar aqui a alguns minutos para perceber um pouco a dinâmica da equipa principal. Obviamente que é completamente diferente jogar pela equipa B do que jogar pela equipa principal. É outro nível e é preciso uma responsabilidade maior. Mas estou a certo que o Mazda Ruz tem qualidade e potencial para poder jogar com frequência na equipa principal nos próximos anos. Seguimos agora para o jovem goleador Henrique Araújo que tem sido aposta agora na equipa principal. Ele que estava num grande momento na equipa B do Benfica com 17 partidas marcou 10 golos e fez 4 assistências o que são de facto números bastante bons. Isso não surpreende. Por onde ele tem passado na equipa do Benfica tem marcado muitos golos seja nos juvenis nos juniors na equipa B nos sub-23 golos é com Henrique Araújo e estou certo que mais cedo ou mais tarde também vai picar o ponto e marcar um golo também na equipa principal se continuar a ter oportunidades. Ele que aproveita agora estas ausências de Seferovic e de Aramchuk para conseguir ter mais minutos e quem sabe conseguir marcar o seu golinho na equipa principal estou certo que ele vai fazer por isso. Até agora conta com duas partidas é certo que foi em dois jogos muito difíceis tanto Sporting como Gil Vicente ele entrou numa altura em que a equipa do Benfica precisava de marcar golos ainda assim algumas movimentações interessantes muita garra muita dinâmica ofensiva por parte de Henrique Araújo sempre ali à procura de uma oportunidade na grande área e é um avançado que tem mesmo muito faro de golo e espero que venha a ser aqui um jogador bastante útil para o futuro do Benfica e não tenho qualquer tipo de dúvidas que falta muito pouco para ele marcar o primeiro golo pela equipa principal do Benfica porque ele é de facto uma máquina de fazer golos e é uma questão de tempo para isso acontecer. Henrique Araújo tem continuado a treinar com a equipa principal tal como acontece aqui com este jovem japonês Leo Kokubo de facto é aqui um jovem que já tem treinado muitas vezes com a equipa principal do Benfica principalmente neste momento em que Sevilla parece mesmo chato de saída pelo menos é isso que diz o pai do guarda-redes e portanto é preciso também olhar para o futuro e tentar encontrar aqui uma solução para o terceiro guarda-redes que acaba por não jogar com tanta frequência e aliás o Leo Kokubo sendo chamado tantas vezes a treinar com a equipa principal acaba por não ter aqui tanto tempo de jogo como se calhar gostaria mas aqui o guarda-redes nipónico conta com 5 partidas pela equipa B e pelo sub-23 o que de facto acaba por ser aqui números reduzidos mas acabando por estar a treinar com a equipa principal também acaba por evoluir um bocadinho mas naturalmente precisava também ter as suas oportunidades de jogar ele que foi contratado em 2018-2019 ao Keixi Reisol do Japão e já fez aqui alguns jogos interessantes já tive a oportunidade de ver aqui algumas partidas na UEFA e o Flick por exemplo onde ele protagonizou algumas boas defesas mas por enquanto ainda não estou muito confiante que ele possa vir a ter minutos na equipa principal do Eifica acho talvez Samuel Soares esteja mais preparado para poder ter aqui alguns minutos na equipa principal do Eifica por enquanto ainda tenho aqui algumas dúvidas se o Leococu estará pronto para ter alguns minutos pela equipa das águias talvez um empréstimo na próxima temporada seja a melhor solução para fazer aqui uma espécie de teste de algodão para perceber se ele tem capacidade ou não para jogar ao mais alto nível na equipa principal do Eifica mas por enquanto está a treinar aqui com a equipa das águias para a eventualidade de ser chamado e poder jogar mostrar a qualidade mostrar o potencial e defender muito bem a baliza das águias acabou por ser aqui a surpresa no treino de hoje no Seixal a integração de Filipe Cruz nos treinos da equipa principal do Eifica aqui o jovem lateral direito de 19 anos tem sido aqui um jogador interessante na equipa B do Eifica até agora conta com 12 jogos disputados com 996 minutos em campo um gol marcado é aqui um jogador que tem potencial e pode almojar à equipa principal eu acho que tem qualidade para isso obviamente ainda precisa de evoluir e crescer um pouco ainda mais mas é jovem tem 19 anos portanto ainda pode ter aqui uma boa caminhada para chegar à equipa principal no entanto eu acho que ele tem capacidade para isso acaba por ser surpreendente esta chamada uma vez que a equipa principal do Eifica tem tantos jogadores para a lateral direita André Almeida Gilberto Valentino Lázaro Diogo Gonçalves portanto é aqui muitos jogadores que podem fazer essa posição não sei se Nelson Veríssimo vai pensar em colocar Filipe Cruz a fazer as duas aulas tanto a ala direita como a ala esquerda mas se for para a defesa esquerda Nelson Cruz que também está a fazer uma boa temporada no Eifica B mas enfim vamos ver se Nelson Veríssimo vai apostar ou não neste jovem jogador ou se é aqui uma aposta momentânea para treinar um bocadinho com a equipa principal e ver como é que ele vai reagindo e como é que vai começando a demonstrar ou não qualidade nos treinos e quem sabe se conseguir provar toda a sua qualidade também possa começar a vir a ser chamado nas convocatórias honestamente é uma notícia que eu vejo de bom grado uma vez que eu considero que Filipe Cruz tem potencial para no futuro ser aqui um elemento também importante para a equipa principal das águias lá sobre a formação do Eifica e não destacar o Maró em Baló acho que seria quase um crime uma vez que o jovem extremo tem de estar em grande destaque na equipa B e acho que já merecia aqui uma oportunidade na equipa principal uma vez que na posição dos extremos não temos tido assim tanta qualidade nesta temporada e acho que em Baló podia e devia já ter tido aqui alguns minutos pela equipa principal do Eifica na equipa B na segunda liga quando está até agora com 20 jogos disputados 4 gols marcados e 8 assistências tem estado em grande nível o Maró em Baló que finalmente ultrapassou os problemas físicos e tem jogado e tem jogado muito mesmo acho que é aqui um jogador de enorme qualidade e que já merece aqui uma oportunidade mas não é apenas e só o Maró em Baló que tem estado em destaque ainda que na minha perspectiva seja aquele que está a merecer mais uma chamada à equipa principal do Benfica Tiago Oveia também está a brilhar o mais alto nível é um jogador extraordinário em que acredito que vamos ouvir falar muito sobre ele Rafael Brito Martinet são jogadores também muito interessantes eu também diria Ronaldo Camará mas infelizmente ele foi vendido para o Monza de uma forma inacreditável mas também era um jogador extraordinário com potencial incrível mas de facto está aqui muitos e bons jogadores da formação do Benfica que podem ser aqui a aposta na equipa das águias estamos numa situação complicada é verdade mas acho que é por aqui que a gente tem que ir é apostar mais na formação apostar mais no Seixal porque há qualidade e neste momento mais vale apostar num jovem jogador que tem potencial para vir a ser uma peça fulcral no Benfica no futuro do que continuar a apostar aqui em jogadores que não têm futuro no Benfica a nível resultados o Benfica está muito longe de agradar mas eu creio que uma das soluções que o Benfica deve tomar é cada vez mais apostar na formação olhar para o futuro e tentar encontrar soluções no Seixal mas agora quer saber a tua opinião na caixa de sentimentais não te esqueças de a partilhar achas que o Benfica deve apostar cada vez mais na sua formação e quais é que eram os jogadores da equipa B que tu gostavas de ver na equipa principal estou muito curioso em saber a tua opinião e se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo não te esqueças de subscrever o 5 minutos ao Benfica e deixe-me um gostoso do vídeo estou contato ao teu apoio O Benfica já entregou na UEFA a lista dos jogadores inscritos para disputar as rondas eliminado na Liga dos Campeões numa atualização na qual se destaca a entrada de Gil Dias o jogador de 25 anos tinha ficado fora da fase de grupos por opção mas as lesões prolongadas de Lucas Frissim e Rodrigo Pinho e as saídas de Jetson Fernandes e Ferro abriram vagas na lista dos encarnados o Benfica recorda se vai disputar os oitavos de final das Champions diante do Ajax numa eliminatória com jogos marcados para 23 de Fevereiro no Estádio da Luz e 15 de Março em Mesterdão Cabe por não surpreender o destino Chiquinho vai jogar até o final da temporada no Girihan Spor da Turquia por empréstimo do Benfica devolvido pelo Sporting de Braga depois de uma primeira metade da temporada sem sucesso ao serviço dos minhotos o médio ofensivo de 26 anos vai ser cedido num negócio sem opção de compra ao atual 16º classificado da Liga Turca o futebolista tem viagem para a Turquia prevista para hoje para cumprir exames médicos e assinar contrato de forma a finalizar o processo e juntar-se assim aos novos colegas Divisão de Pontes na Liga Revelação a equipa de 23 do Benfica patou 0 a 0 no Reduto do Rio Ave em jogo em atraso da segunda jornada da fase puramente campeão da Liga Revelação num jogo de poucas oportunidades de gol as mais pelagrantes foram construídas pelo conjunto benficista principalmente no segundo tempo o Benfica continua a ocupar o primeiro lugar com 7 pontos fruto de 2 vitórias 1 empate e 1 derrota no domingo os jovens encarnados jogam em casa no campo número 1 do Benfica Campos onde vão receber o Sporting Braga às 15h para a quinta jornada da fase do apuramento de campeão Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim espero que tenham gostado deste vídeo mostra aqueles daqueles que apoiam ao canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag benfica benensechal eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram simples nessa Benfica Então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o Youtube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas